Hey everybody, eu sou o VD e esse é o novo VD Responde. Só que antes de começar a responder as perguntas, eu vou falar só uma coisa rapidinha, que é o seguinte. No dia que eu vou fazer esse vídeo, vai ser no dia 8, né? Segunda-feira, 8 de agosto. E vai ser um dia depois do aniversário da minha amiga Nana. Nana, se estiver vendo esse vídeo, parabéns. Agora eu vou falar nas perguntas. Quais animes você está assistindo recentemente? Eu estou assistindo só a Evangelion recentemente, né? Eu estava assistindo antes Giant Robo, Get Backers, Info Metal Alphemy, Clássico. Só que tem uma pausa para poder assistir Evangelion. Só que basicamente é isso. Qual anime você precisa ver depois? Quando eu terminar de ver todos os animes que eu estou assistindo agora, eu vou terminar de assistir o Hellsing Ultimate, né? Só que depois que eu terminar de assistir o Hellsing Ultimate, eu vou assistir Tecaman Blade. Eu não sei porquê, mas eu quero assistir aquele anime. Eu olho para screenshots, né? E eu penso, mano, parece legal. Acho que eu vou assistir esse negócio. Sei lá, tem um estilo do anos 90 que eu acho legal e tal. Para você, qual foi o pior vilão de Bleach que apareceu na saga final? Olha, tem muitos vilões horríveis que vão aparecer na saga final, né? Pensando agora num top 5. Acho que seriam o Nazi Jesus, porque eu odeio ele. O Pernida, né? Que é a mãozinha. Lili Barro, que é a Pombagira, né? O Sniper que virou a Pombagira. O Cardcaptor Mendigo. E também teve aquele véio lá que ele era a letra V antes de aparecer o o loirinho lá que afetou o Kenpati. Esses aí foram o top 5 piores vilões que eu vi até agora no Bleach. Se bem que a mãozinha, eu até que relevo a imbecilidade da existência dela, por causa daquela cena que ela tá segurando o Rock Flash, como se eu fosse um skitinho de dedo. Ai, mano, aquela cena é muito engraçada. Qual a melhor mecha de todos? Olha, a melhor mecha de todos é o God Mars. O God Mars, ele é fantástico, nossa. O God Mars, ele é tão foda, mas tão foda, que ele não precisa se mover pra bater em você. Quem precisa se mover quando você é o God Mars? Tudo que ele precisa é God Fire, Mars Flash, Final God Mars, Super Final God Mars, pronto. Mano, olha esse vídeo e faça esse nome a melhor mecha de todos. Finalmente, eu vou fazer o meu poder. É uma role de todos. Eu vou fazer o mundo aí. FIRE! Ainda não está acabando. Ainda! Já está aparecendo. Más, CRASH! E aí? Melhor meca de todos. A sua rua faz muito barulho quando você vai gravar vídeo? Sim, muito barulho mesmo. Eu ligo essa câmera, fodeu! Eu ligo essa câmera, fodeu! Parece que está todo mundo me olhando. Quando eu ligo a câmera, todo mundo fica tipo, não mano, vamos fazer barulho agora. Inclusive, eu estou tentando gravar vídeo desde manhã, né? Porque eu cheguei aqui cedo. Eram umas 10 horas e eu pensei, ah, vou gravar vídeo, né? Por que não? Só que tinha gente na rua falando, né? Porque para quem conversar dentro de casa é que eu posso falar na rua, né? Para todo mundo ouvir. Qual é o seu personagem favorito de Gegana? O personagem favorito masculino seria o Domon. Eu sei que o Domon é retardado, né? Tem umas horas que eu fiquei pensando, mano, Domon, você é muito burro, cara. Não! Você é burro, cara! Que loucura! Isso aí que você falou é burrice. Eu não consigo entender como você fala, porque você fala de uma maneira burra. Eu entendi assim com o Remo Domon, às vezes. Só que eu também me litigo um pouco com ele, sabe? O personagem favorito feminino seria a Rain, porque a Rain é best girl. Para mim, a anime é segundo lugar, por causa que ela parece meio pouco, né? Assim, as duas são muito fodas, só que as duas prefiram a Rain. O que você espera de Project Sony 2017? Eu espero um jogo bom, né? Começa por aí. Eu também espero, de coração, que a SEGA entenda que a gente quer jogar com Tails e Knuckles e Shadow e qualquer outro personagem legal de novo. Sério, SEGA, entenda logo isso, por favor. Me deixa jogar com o Shadow de novo, me deixa jogar com o Silver, me deixa jogar com o Knuckles, o Tails. Não com a Amy, deixa a Amy de fora. Próxima pergunta e a última. De onde você pega inspiração para conseguir escrever poemas? Então, os poemas eu consigo inspiração, sei lá, quando estou ouvindo uma música, depende. Só que também é meio difícil eu conseguir ter inspiração com as rimas, né? O poema em si, né, não é um problema. São as rimas que me deixam preso para conseguir escrever. Mas é isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, então, por favor, clique em gostei. Se você gostou mesmo do vídeo, então, por favor, coloque as folhas aí embaixo. Acesse os meus parceiros, como o canal do Mega. E é isso aí, valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.